A manhã de hoje é batata doce Aqui a batata tá cozinhando Batata doce com charque, né? Olha lá lá Batata doce com charque Uma linguiça que sobrou E salsicha Um cafezinho, um chá E hoje é o café da manhã delas Essa é a pimenta que eu plantei naquele dia Olha como tá crescendo Tá bem grandona já As plantinhas já Pé de manga Aqui, olha, cada manga grande E pesada, viu pessoal? Aqui, olha, doce Meu Deus, tá vendo pessoal? Pé de maracujá aqui, ó Já tá crescendo Tá se expandindo aqui Aqui é o pé de maniva Aqui, ó Aqui é a mandioca Isso aqui é pequena hortinha de vovó Aqui tá O galo e a galinha tá ali, ó Vou abrir aqui Pra eles saírem Deixa eu abrir logo aqui Pessoal Agora eu vou me arrumar Pra levar minhas irmãs pra escola Sejam bem-vindos ao canal Vlog Veras E é isso pessoal Vou me arrumar aqui Vou vestir meu vestido Aqui, vou pegar Ele Eita Desculpa pessoal Vou vestir meu vestido E vou trocar de roupa agora Pessoal Já já eu mostro como ficou o look Pessoal Como ficou Aqui eu vou arrumar Esse negócio aqui Essa bagunça aqui Eu vou arrumar Quando eu chegar Porque pessoal Tá muito bagunçado E como é o primeiro dia O retorno das aulas agora Júlia e Júlia não sabiam Onde é que tava nada Aí tivemos que procurar O guarda-roupa todinho Pra reorganizar de novo Então pessoal É isso Já já eu vou mostrar pra vocês O caminho da escola E tudo mais pessoal Vocês estão ansiosos Pra voltar às aulas? Sim Aqui elas estão comendo Pessoal Eu só tô com um pouquinho Vamos Pessoal Vou mostrar Mostrando o caminho da escola E é isso pessoal Fique no vídeo Deixa o like Compartilha E se inscreva No próximo vídeo Pra vocês verem os próximos vídeos Vai de casa Pra ir pra escola Estão saindo Aqui vai ter uma construção Aqui vai ter uma casa de pinte Que já estão construindo Perto da gente E pessoal Agora é trinta, quarenta minutos andando É muito longe A escola É um tempo de assar um bolo É um tempo de assar um bolo E não tem ônibus É o tempo de assar um bolo É Chegar lá já é uma hora Um e meia Não um e meia não Meio de meia Meio de quarenta Meio de cinquenta Uma hora É É É muito longe Aqui pessoal Já estou voltando Pra casa Já deixei as meninas Na escola Já estou voltando É longe pessoal Já é mais de uma hora Da tarde Até a próxima